Os vídeos a seguir são em formato reagindo, então haverá cortes e comentário entre as cenas. Espero que gostem, vamos ao vídeo. Gente, eu tô passada que a Anice teve coragem de falar pro Rodrigo que a Paula não gosta dele. Meu Deus, eu não pensei que ela fosse ter coragem. Todo mundo avisou pra ela não se meter e mesmo assim ela resolveu falar pro Rodrigo. E agora, o que será que ele vai fazer? Eu não entendi direito. Eu disse que é sua noiva. Eu sei o que você disse. Eu não entendi. O que fez você vir me dizer uma coisa dessa? Porque a primeira vez que eu reparei que tinha alguma coisa entre os dois... O Ricardo se aproximou da dona Paula e eles falaram uma coisa que eu não entendi. O jeito que eles se olharam, o que eles se trataram, eu tive certeza. E depois muitas outras vezes... Você quer me fazer um favor? Gente, Anice contando as coisas pro Rodrigo dia e hora de quando ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada. Será que ele vai acreditar? O que será que ele vai fazer? Rodrigo, eu não tô inventando nada não. Por que direito você ver, fica olhando a minha noiva e o meu irmão tirando conclusões? Você me desculpa, mas eu acho que lá onde você vai te ofender, as pessoas se relacionam de uma maneira diferente. Porque aqui entre nós, não tem que ficar te dando explicação. Peraí, o senhor não tá entendendo. Você vê duas pessoas conversando, com uma certa intimidade que é absolutamente normal. Tirando conclusões? Não é isso, seu... É, Anice, parece que se eu tiro o seu pela culatra, porque o Rodrigo já tá começando a ficar irritado e não tá acreditando em nada do que você falou. Engraçado, né, que quando ele te perguntou e você disse que não, beleza, agora que você confirma que tem uma relação entre o Ricardo e a Paula, ele não quer acreditar. Rodrigo, olha a moça, sabe o que eu acho? Eu acho que você, não tenho certeza, você é uma pessoa muito maldosa e até... Eu tô tentando ajudar o senhor. Dá o seu amor de Deus, mas que falta de respeito acontecendo? Essa moça, eu sei que você precisa de um ababá, mas por favor, manda essa moça embora agora. O que que ela te fez? O que que ela fez? Ela teve a cara de pau. Eu não sei como é que você teve coragem de fazer uma coisa dessas. Ela teve a cara de pau de vir me dizer que... E, Anice, agora você se deu mal, porque o Rodrigo vai querer que a Estela te mande embora. Você foi tentar ajudar, vai acabar ficando sem emprego. Que viu o Ricardo e a Paula por aí. Como é que você teve coragem? Eu nunca dei a menor intimidade que essa moça vim falar assim comigo. Eu acho isso o cúmulo, uma falta de respeito. O cúmulo. Põe na rua agora. Gente, agora o Rodrigo ficou transtornado e a Estela não vai ter outro jeito. Vai ter que mandar ela embora, porque ela não vai se indispor com o Rodrigo pra defender uma babá. Sendo que a Estela já tinha avisado que era pra ela não se meter na história. Nisse, Nisse, Nisse. Perdeu o emprego e ainda perdeu o boy. Pessoal, se vocês gostaram desse trechinho de Anjo Mal, peço que deixem seu like, seu comentário. Que aí eu trago mais vídeos desse casal aqui pra vocês, tá bom? Até o próximo vídeo.